Oi minha gente, a minha receita para vocês hoje é um arroz de cardamomo com frango. Uma receita bem saborosa e bem gostosa, bem fácil de fazer. Então agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Para fazer essa receita eu gosto sempre de usar uma panela de fundo grosso. Eu quase sempre uso essa panela de ferro que ela é bem grossa, então ela é boa para fazer essa receita. Eu tenho aqui peito de frango temperado com sal e alho. Coloquei um pouquinho de óleo e agora eu vou deixar refogar esse frango aqui nesse óleo. Agora que já está bem douradinho o frango, já ficou aqui fritando, já está assim ó, bem dourado, eu vou colocar aqui cebola. Agora eu vou refogar essa cebola. Agora que já está tudo bem refogado. Eu vou colocar aqui uma colher de colorau, uma colher de sopa de colorau e uma colher de chá de cardamomo em pó. Agora eu só misturo, vou colocar o arroz. Depois que eu colocar a água eu vou ter que provar porque eu coloquei sal na carne, mas eu não sei se é o suficiente para cozinhar o arroz. Então eu vou ter que provar para ver se eu não preciso um pouquinho mais de sal. A gente deixa o arroz esquentar bem aqui junto com a carne. Olhem que bonito que já está ficando. Agora é só colocar a água o suficiente para cozinhar o arroz. Eu já estou usando água quente. Eu tenho o costume de colocar assim, a água que tape o arroz assim um pouquinho, não muita água. Eu nunca meço a água do arroz, a minha medida é assim, tapou o arroz, eu coloco um pouquinho mais e está bom. Depois eu baixo o fogo e deixo ele cozinhar em fogo branco. Então essa foi a minha receita para vocês de hoje. Se vocês gostarem, dêem seu like. Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus. Agora eu vou comer esse arroz, gente, porque está assim, ó, maravilhoso. Um beijo em cada um de vocês.